Música Vamos lá, vou continuar no ano como hoje os exercícios que eu marquei na aula passada sobre introdução ao conceito de função. Então vamos lá. Questão 1. Observe a sequência de figura básica formada por quadradinhos. Então, qual que é o que você acha? Olha, figura 1, posição dela na figura 1, quantos quadradinhos eu tenho? Dois. Partindo desse princípio, eu tenho duas hipóteses por enquanto. Ou o número de quadradinhos é 1 a mais que a posição da figura, pode ver. 1, 1 mais 1, tem 1 a mais. Ou é o dobro, 2 vezes 1, 2. Agora vamos para a próxima sequência. Figura 2, tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então é realmente o dobro. Então, 2 vezes 1, 2 quadradinhos. 2 vezes 2, eu tenho 4 quadradinhos. 2 vezes 3, eu tenho 6 quadradinhos. 2 vezes 4, terei 8 quadradinhos. E assim, sempre o dobro. O número de quadrados, de quadradinhos, será sempre o dobro da posição da figura. Então aqui, posição da figura. Figura 1, 2 quadradinhos. Figura 2, posição 2, 4 quadradinhos. Figura 3, 6 quadradinhos. Figura 4, 8 quadradinhos. Aí a partir daí você observou uma lei de formação. Então, letra B. A letra B, ele faz o seguinte. A partir do quadro, determine quantos quadradinhos terão as figuras 5, 6 e 7. Então, figura 5. Então, se é sempre o dobro, ela vai ter o quê? 10 quadradinhos. 10 quadradinhos. Figura 6, figura 6. Então, o número de quadradinhos será o dobro. 12 quadradinhos. Figura 7. Então, vai ter o quê? 14 quadradinhos. Então, 14 quadradinhos. Beleza? Agora vamos para a letra C. A letra C... Na letra C, ele quer saber o seguinte. Existe uma relação entre o número N da figura e a quantidade de quadradinhos? Sim. Existe. E desde que eu comecei a resolver essa questão, eu te falei qual é a relação que existe. É uma resposta bem pessoal. Cada pessoa pode ter sua própria resposta. Só não pode fugir muito da ideia. Que é o seguinte. Qual a ideia? Que a quantidade de quadradinhos é o dobro da posição da figura. Então, a quantidade, a quantidade de quadradinhos é o dobro do número, o dobro da posição. O dobro da posição, melhor assim. Da posição da figura. Então, agora vamos para a letra D. A letra D, ele fala o seguinte. Sabendo se a resposta do item C positiva, escreva uma fórmula matemática que relacione o número N da figura e a quantidade de quadradinhos aqui. Então, a quantidade de quadradinhos vai ser sempre o dobro da posição da figura que ele chamou de N. Então, está aí. A fórmula matemática. Beleza? Agora vamos fazer a questão 2. Vamos lá. Tchau.